Então, olha, em primeiro lugar, o que eu sugiro para você é o trabalho de base que a gente tem sugerido. Você, como você já ouve os nossos áudios, já deve ter ouvido a gente falar, eu e o Alt, a gente vem, neuróticos anônimos, DASA, CODA, neuróticos anônimos, ele é o geral, ele cuida das emoções, né? E o DASA, dessa dependência de amor e sexo, que é inerente do ser humano, que é a nossa grande pedra de tropeço, que tem que ser muito bem observada e não negada, viu? Tanto uma como a outra. Então, é só você entrar no site deles que tem aí e procurar os endereços que tem aí, aí sempre, o DASA é muito forte, o Neuróticos Anônimos, tá? E eu acho que isso daí já vai dar o início da tua base. Porque você sabe, nós somos, o ser humano é egoísta por natureza, ele é totalmente egocentrado. E o fato da forma com que foi tudo baseado, a própria sociedade, a família, é baseada no egoísmo. Nós somos seres totalmente egocêntricos. E também tem outra, que esses dias aí eu estava lendo aí um livro do Roden e tal, e ele mencionou uma coisa que eu achei fantástica. Nós somos filhos da libido e não do amor. Então, o que esperar de filhos da libido? Que a gente se envolve, se encontra num momento de muita carência, de muita medo de ficar só, e acaba criando toda a dependência, todo o apego, toda essa dependência afetiva, sexual, e que depois a gente não sabe o que fazer sozinho, né? Então, é olhar para tudo isso. E o DASA é perfeito para isso. Acho que vai te ajudar muito. Tem o grupo de base dos meninos aí, que eles estão, né, do Fundamento Helotrópico, que acho que acontece de quinta e de domingo, né? Acho que até você já está frequentando. O grupo do Pensar. A Sala do Pensar já é um nível mais de pensamentose, já é uma coisa mais assim. Para você falar mesmo, fazer a base, é o Fundamento Helotrópico e o Neuróticos Anônimos e o DASA, que vai te ajudar muito. E assim, eu não sei se você já leu o livro vermelho, mas se não leu, eu sugiro que você leia aí umas setenta vezes sete, porque é um livro de cabeceira e ele fala muito dessa questão do egoísmo, né? Dessa natureza aí do, nossa, do ser humano, que isso aí ajuda muito. Então, é um livro para você deixar na sua cabeceira e ler sempre. Sempre, sempre. Acabou, não é que você vai ficar lendo o livro inteiro, mas você vai vendo umas partes e tal, depois que você leu, né? Sempre você vai achar alguma resposta para alguma dúvida. Esse livro é fantástico. E tem o livro do DASA também. Então, assim, a princípio é o que eu sugiro para você. A medicação é uma coisa que você tem que saber. Por hora, com o tempo, a hora que você criar uma base, pode ser que você possa abrir mão disso aí, né? Você que vai ver como que você está e tal, que é uma coisa delicada. Mas o próprio livro, o Grover, que é o fundador do Neuróticos Anônimos, ele fala muito a respeito disso. Mas aí, primeiro, no início da programação, você vai ter várias muletas, né? Que vão ser necessárias. E depois, conforme você vai adquirindo consciência, você vai deixando de lado. É como quando a gente quebra um pé, que no primeiro momento você tem que engessar, tem que usar muleta, o outro tem que te ajudar, tem que te levar para os lugares, tem que fazer as coisas para você. Você não pode. Você está naquele momento, você está de resguardo. É assim o início do processo. A gente vai precisar de pessoas, de falar sobre isso. Outra coisa que eu sugiro para você, evitar contato com homens. Esse contato mais íntimo de relatar as suas coisas mais pessoais, principalmente envolvidas nesse sentido de afetivo sexual, né? Evitar conversar com homens. Evitar um contato mais íntimo, porque isso aí pode até atrapalhar a sua recuperação e a do outro. Isso é uma coisa muito sugerida nos grupos anônimos. A gente evitar esse tipo de coisa. Como eu te falei, se você sentir vontade, eu estou à disposição, na hora que você quiser conversar. Mas faça isso, porque o Neuróticos Anônimos e o DASA, ali você vai ter pessoas presencialmente que vão te amparar, entendeu? Você vai ter ali aquele respaldo, aquela coisa emocional mesmo, que você está precisando nessa questão. Porque a mente, ela é traiçoeira. E não pode achar, não, ah, mas isso nunca vai acontecer. Acontece. A gente vê nas manchetes. Essa questão do suicídio é uma coisa que já passou na cabeça da maioria das pessoas. Na minha, eu já tive tentativas, depois teve aí as sugestões da mente, mas, felizmente, nunca aconteceu nada. Mas, então, é prestar atenção. A mente é uma coisa assim, que você tem que prestar atenção no que vem, mas sem dar atenção para o que vem. Não se identificar com as coisas que ela traz. Porque é a mente. Esse ego aí, a mente adquirida, foram coisas que não são você. Você é a real natureza, é o ser. É a consciência. A consciência real. Então, se você percebe que o barulho está demais, você troca. Você pode mandar áudio, como eu te falei e tal. Às vezes, eu não respondo na hora, mas a gente já responde. Se você tiver uma urgência, dá uma digitadinha. Aí, fala, Deca, preciso falar urgente. Aí, eu já entro em contato com você e aí vai, tá? Mas, não descuida, não. Presta atenção aí no movimento da mente. E vai vendo aí. E no primeiro momento, eu sugiro que você leia o livro vermelho, tá? Do N.A. Mesmo que você já tenha lido, leia com muita calma, muita tranquilidade ali, com muita atenção. Porque ele é o que há mesmo para essa questão do egoísmo. Ele fala muito bem. E tem um texto também no blog do Oxo, que é Ego Falso Centro. Depois eu vou achar o link aqui e eu vou te mandar. Para mim, esse é o texto mais perfeito que tem sobre o ego. Que fala, é maravilhoso esse texto do Oxo. E você vai vendo aí, vai procurando no blog, vai vendo um... Uma coisa que você está sentindo, põe o nome na busca lá, vai te aparecer os textos. Mas eu sugiro, que você tinha me falado em questão de sugestão de um livro e tal, eu sugiro para você o livro vermelho. Mesmo que você já tenha lido. Porque ele vai fazer um fio terra com você. Ele vai te... É muito conciso, muito pertinente aí para o momento que você está vivendo. Porque, inclusive, o Grover fala do suicídio, que o suicídio é a birra glorificada. Quando os nossos desejos não são atendidos, quando a nossa vontade não são atendida, o ego fica birrentinho e ele quer se matar. Mas a gente também não pode subestimar. Senão, se fosse assim, a gente não veria tantos casos aí na história, no dia a dia, enfim. Mas vai olhando aí para o movimento. E essa coisa que você falou do passado, é libertar do passado mesmo. É uma coisa que a gente não tem controle. O que foi, foi. A gente fez de acordo com o que a gente podia. A maior parte das vezes foi inconsciência. A gente não tinha consciência naquele momento. E foi fazendo a coisa de acordo com o que a gente... A gente nunca faz uma coisa querendo errar. A gente faz querendo acertar sempre. Todo mundo. Ninguém quer... Só se você tiver algum problema grave mesmo aí, psiquiátrico, né? Aí é diferente. Mas na maioria das vezes, a gente faz a coisa querendo... E muitas vezes vai errar mesmo, né? E mesmo quando você fala, ah, mas eu estava consciente. Não. Você tinha a consciência de ego, mas não tinha a consciência da consciência que somos. Então, é se perdoar. É tentar... Eu vejo assim, as coisas que eu fiz no passado, tem algumas coisas que às vezes a mente quer vim me pegar. Mas o que eu vejo? Eu não podia fazer diferente. Eu fiz e está feito. Entendeu? Não adianta eu ficar chorando, ficar ali me revirando. Eu sei que também não é fácil. É difícil. Mas assim, o que eu posso fazer hoje, a partir de agora, desse exato momento, para modificar o passado que me atormenta? O que eu posso fazer? Diferente. Porque o que eu fiz ali foi aquela coisa que a gente vive falando aí, fazendo as mesmas coisas, esperando o resultado diferente. Mesmo sabendo que aquilo era errado, a gente fazia achando que ia ser diferente. Mas era o próprio ego, né? Querendo fazer a coisa por ele mesmo. E saber que hoje, somente o poder superior a nós é que pode tirar todas essas imperfeições de nós. Tirar esse passado, tirar toda essa carga que faz a gente sofrer ainda. Eu sei que não é fácil, não. Sabe? Aqui tem muita coisa que já não está mais. Tem muita coisa que teve, assim, que já estou de bem. Mas ainda tem coisa que vem, né? E se eu não tomo cuidado, me faz identificar, me faz tirar do equilíbrio, né? Porque eu vejo que a mente, quando a gente identifica com ela, ela tira o frescor da gente. Tira a alegria, tira o frescor do agora, da vida, né? E aí fica aquela coisa mórbida, sombria, nublada, né? Então, é prestar atenção. Saber que você não está sozinha. O processo, ele é solitário. É individual. Psicologicamente, né? Ele é. Mas mesmo assim, você também não está sozinha. Hoje você está num grupo que tem pessoas que compreendem o que você está sentindo. Eu já senti muito isso que você está falando, né? Compreendo plenamente. Senti na pele inúmeras vezes. Não dá para contar as vezes que eu senti, né? Mas eu também tive um grupo que me ajudou. Pessoas que me ajudaram, né? Que depositaram todo o carinho delas dentro do processo, dentro da minha jornada, né? E isso salvou minha vida. Uma sala de N.A. salvou minha vida. Porque eu também, eu já não queria mais viver, já não tinha mais. Eu me sentia um zumbi a caminho da tumba, sabe? Uma morta viva. E hoje, eu não estou pronta. Ainda tenho questões, ainda estou na esfera do ego. Mas hoje tem um ego educado aqui, esclarecido. Que dá para perceber o outro, que dá para ver o outro. E que está se vendo também, né? E vai chegar uma hora aí que algo acontecendo. Pedindo o terceiro passo, rogando muito para que Deus, entregando, rogando para que Ele tire essas imperfeições. Muita meditação, muita oração. E aí a coisa está acontecendo, né? Devagarzinho vai acontecendo. Tem dias que são mais azuis, outros mais nublados. Mas a gente vai, com isso a gente vai conseguindo, né? Essa coisa de partilhar, de dividir, isso alivia muito a gente. Aprendi muito isso nos anônimos. O fato de você expor, que é o quinto passo que a gente fala. Eu não sei se você já conhece, também estou falando para você. Não sei se, de repente, você já conhece uma sala de anônimos. Mas o quinto passo é aquele que você fala, você fala para um outro ser humano, perante Deus e para um outro ser humano, né? Então, você desabafa tudo aquilo. Aquelas coisas mais, né? Que a gente julga, né? As piores coisas, as coisas mais horríveis que a gente fez, tal. E a gente relata para um outro ser humano. E o que é muito legal também, que a gente procura colocar no pensar, fala muito disso. E a gente tem nas salas anônimas, é o anonimato. O que você ouve aqui, o que você faz aqui, quando sai daqui, deixa que fica aqui. Então, tudo que é falado, a gente não fala para uma outra pessoa. Fica com a gente. Que isso também dá uma confiança de você falar, sabendo que vai ficar ali com a pessoa. É como uma confissão. É como você falar para um padre, para um pastor. A mesma coisa. Então, isso é muito bacana também. Que é o quinto passo dos anônimos. E aí vai. Mas a gente vai trocando aí. As dúvidas que você tiver ou não que eu puder te ajudar. Tá bom? Como eu te falei, dentro da minha experiência, a minha experiência é anônimos. Algumas outras escolas, mas a base mesmo foi de anônimos. E depois veio o Krishnamurti, né? Que também foi um outro momento que veio a questão do pensamento mesmo, né? Os neuróticos anônimos cuidam muito das emoções. Já o momento do pensar já é mais o pensamento, né? A natureza exata do conflito humano. Mas a gente vai trocando aí. Tá bom? Beijão para você.